Amados mestres, vocês já se perguntaram sobre o verdadeiro significado da expressão, e Deus disse, haja luz, é uma declaração complexa e foi interpretada de diversas formas, felizmente, vocês estão começando a compreender como isso é profundo e abrangente, em sua história recente, como filhos de Deus, vocês somente podiam compreender a história da criação em sua forma mais simplista, mas, à medida que despertam, elevam sua consciência e se conectam à verdade cósmica da criação, vocês agora têm a capacidade de acessar toda a sabedoria e a majestade de suas origens divinas e seu direito inato, nos tempos primordiais, tudo que existia era o grande vazio que estava cheio do potencial ilimitado e não manifestado, o Criador Supremo estava em repouso dentro de uma esfera de poder e magnificência inimagináveis, a mente de tudo que agitou-se e, de dentro da essência do seu núcleo, surgiu um átomo semente do fogo branco com o desejo de criar e experimentar mais de si mesmo, as palavras, haja luz não foram faladas, mas, de dentro do coração do Criador e rompeu um raio de esplendor de proporções gigantescas, esse raio da consciência do Criador se irradiou em direção ao vazio, iluminando-o, e criando, assim, o que seria o universo da primeira causa, nesse holograma de luz estavam todos os componentes da criação, tudo o que sempre houve e tudo o que sempre haverá, amor puro, sabedoria, o projeto divino para todos os universos futuros, galáxias, sistemas estelares, planetas, bem como os reinos mineral, vegetal, animal e vocês, meus queridos, quando falamos em luz, é em termos abrangentes, na luz está tudo, amor, sabedoria, poder, virtudes, atributos e aspectos do Criador, e devido ao fato de que cada um de vocês é filho do nosso Deus Pai e Mãe deste universo, decretou-se que vocês seriam cocriadores e que fossem dotados com o próprio projeto divino especial contendo todas as virtudes e atributos de nossos pais divinos, um átomo semente do fogo branco da consciência individualizada de Deus, uma centelha preciosa do Criador é quem vocês realmente são, ou, sim, vocês estão em uma forma dramaticamente reduzida e apenas conduzem uma quantidade minúscula da luz do Criador, mas, mesmo assim, vocês são seres de amor e luz, a luz é sua linha de vida com o Criador, a essência divina de nosso Deus Pai e Mãe é o que vocês atraem para manifestar suas criações, alegria, paz, amor e abundância, ou vocês transformam a energia em frequências inferiores de medo, dor e limitação, lembrem-se, vocês são cocriadores e a escolha é sua quanto ao que manifestam, todavia, é uma lei universal que vocês sempre devem experimentar aquilo que criam, a hora chegou, vocês estão imersos em uma mudança de eras e em uma grande reviravolta na espiral da criação cósmica, vocês viajaram através das multidimensões para o ponto externo mais distante permitido para esta experiência de dualidade e polaridade, vocês existiram nas dimensões sombrias por muito tempo e agora estão tendo a oportunidade de retornar à consciência mais elevada, no nível de entrada da quinta dimensão, que é o próximo passo em sua jornada infinita de volta aos reinos rarefeitos de luz, o medo, a ignorância, a carência, a dor e o sofrimento são todos o resultado de estarem afastados das frequências refinadas da luz divina, o amor de nosso Deus Pai Mãe está contido na essência da luz do Criador Supremo, tudo está contido nesse esplendor, lembrem-se disso, toda a criação se manifesta através das vibrações de luz, que criam sons, pulsações de formas de ondas e raios específicos da consciência, imaginem-se como um diapasão ou receptor de ressonância sintonizados com determinadas frequências e vibrações, à medida que refinam as suas frequências, vocês começam a vibrar e se sintonizar com as vibrações energéticas mais elevadas e mais refinadas, que contém cada vez mais da luz do Criador, os componentes da criação, e então lhes perguntamos, qual é o seu quociente de luz, quanto da luz do Criador vocês integraram e reivindicaram como sua, não o estamos procurando por um número, queridos corações, já sabemos a resposta, podemos dizer pelo esplendor e pelo amor que vocês projetam de seu centro cardíaco, podemos dizer pelas qualidades das formas pensamento que permeiam o seu campo áurico e pelos seus atos, grandes e pequenos, corações, conforme acessam e integram mais luz, vocês começam a manter a cabeça erguida, com propósito, e causam um impacto positivo naqueles que estão perto de vocês, vocês se tornam líderes em vez de seguidores, começando por se transformar em mestres do próprio destino, e se libertando das crenças populares da consciência de massa, assim, vivendo e seguindo a sua verdade sua jornada em vez de seguir outra pessoa, conforme dissemos anteriormente, este universo está em um megaciclo de impulsos de luz aumentados, que estão se irradiando diretamente a partir do núcleo do coração do Criador Supremo, as oitavas refinadas da luz do Criador estão disponíveis para todos em qualquer nível que cada ser tenha preparado seu vaso para aceitá-las e integrá-las, a frequência mais elevada da luz não pode começar a se infiltrar nas frequências estânticas ou confusas que compõem o vaso físico da terceira e quarta dimensões, sem a permissão do destinatário e uma abertura do centro cardíaco, o eu da alma, super-alma eu superior, eu divino estão apenas aguardando por um sinal seu para dar início ao processo, abrir a linha de luz da vida eterna, a luz está em seu DM e cada átomo do seu corpo está cheio de luz em um grau ou outro, se não fosse assim, vocês não poderiam existir, chegou a hora de desbloquear o fluxo da luz divina interna e externamente, visualizem bilhões de partículas de luz girando dentro do seu corpo e bilhões mais se irradiando do seu átomo semente do fogo branco, seu eu divino, sob a forma de pirâmides de luz reluzentes, de cristais diamantinos, vejam-se rodeados por uma aura dourada de luz cósmica, e então, observem como seu círculo de amor os começa a se expandir, saibam que vocês estão imitando o Criador ao dizer para si mesmos, haja luz, agora, observem enquanto o seu raio único da luz do Criador flui diante de vocês, suavizando, harmonizando, elevando e transformando, por meio de todos os elementos da energia maravilhosa, refinada e criativa, à medida que vocês aprenderem a mover-se para frente e para trás entre a sua pirâmide de luz da quinta dimensão e a esfera de luz que vocês construíram ao seu redor, vocês não serão afetados pela negatividade dos padrões vibratórios de frequência inferior, vocês irão criar um lugar sagrado em seu coração e em sua mente e o seu mundo começará a refletir seus desejos mais elevados, sua esfera de influência se expandirá e vocês atrairão para si aqueles que estão em harmonia com as frequências e ideais refinados que vocês incorporam, juntos, vocês começarão a ser participantes ativos na trama do tênue tecido da nova realidade que está sendo gerada, e, finalmente, se for o seu desejo, vocês poderão participar ativamente na formulação de um futuro projeto divino de criação cósmica neste subuniverso, como parte do seu processo de transformação, vocês estão mais uma vez se conscientizando das energias e uso dos cristais e pedras preciosas encontrados no interior da Terra, eles também conduzem a luz do Criador e vão ajudá-los a purificar e equilibrar as energias internas de modo muito mais rápido, se vocês se sintonizarem com as suas energias individuais e programá-los por meio de sua intenção consciente mais elevada, eles estão havidos para trabalhar com vocês, porque, à medida que vocês despertam e entram em harmonia com as frequências superiores, eles também o fazem. Existem grandes cristais sencientes de Quartes o que ressoam com os batimentos cardíacos de sua mãe Terra e outros enormes aglomerados de cristal estrategicamente localizados, que estão sintonizados com as pulsações do novo projeto divino para este subuniverso. Há também enormes aglomerados ametistas que irradiam a transformadora chama violeta, que foram estrategicamente colocados nas profundezas das grandes cavernas do planeta, essas poderosas fontes de luz do Criador estão agora sendo ativadas a fim de enviar as frequências vibratórias transmutadoras do sétimo raio da Era de Aquário. Conforme dissemos anteriormente, elas agem como receptores, transmissores e emissores de energia e informações, tanto ao redor do mundo quanto em direção ao sistema solar e à galáxia. Existem também cristais guardiães de registros, grandes e pequenos, e eles vão ajudá-los a ativar os pacotes de átomos semente de memória de luz dentro de sua estrutura cerebral ou a mente sagrada. Podem também ajudá-los a desvendar o mistério e a sabedoria do seu passado e o da Terra. Os reinos mineral, vegetal e animal estão também em um estado de transformação para uma conscientização renovada e superior. Amados, ninguém será deixado para trás, todos estão em um estado de transformação e despertar. Trata-se de um momento de libertação. O desejo de liberdade está se tornando mais forte no coração de todo ser senciente na Terra. É também um momento para se unir. Assim como vocês estão se reunindo com as suas famílias de alma ou famílias estelares, assim também estamos nós dos reinos mais elevados unindo forças. Durante muitas eras, vocês trilharam o seu caminho de modo separado a fim de cumprir seu papel específico da missão divina. Mas agora vocês estão se reunindo para criar um envoltório cooperativo de consciência, que estará disponível a todos que estejam preparados para fazer parte do esforço da equipe. Utilizamos esse termo porque vocês se sentem confortáveis com ele, e isso cria uma imagem mental de muitos trabalhando juntos em harmonia com propósito e um objetivo comum. Conforme já dissemos detalhadamente, existem grandes e magníficas pirâmides de luz na quinta dimensão, onde são facilmente acessíveis aqueles dentre vocês que fizerem o dever de casa e que sintonizarem o recipiente físico com os reinos de luz. Dentro dessas pirâmides a que vocês têm acesso e podem atrair, estão todos os componentes da luz do Criador de que precisarão para criar qualquer coisa que desejarem para o bem maior de todos. Seus guias e professores angélicos estão os aguardando para se reunirem com vocês e serem co-criadores ao seu lado. Portanto, produzam suas visões e intenção pura para que possam reivindicar os milagres que os aguardam, e se dissessemos que é bem possível que o seu contrato espiritual terreno esteja concluído. Muitos dentre vocês ficariam temerosos e poderiam dizer, mas isso não foi o que os outros nos disseram. Permitam-nos explicar e ajudá-los a compreender o que está acontecendo. Sim, cada um de vocês possui um contrato, que vocês fizeram antes de assumir a vestimenta carnal nesta existência, e sobrepor isso é um contrato mais abrangente que vocês fizeram, quando entraram em sua consciência neste subuniverso em particular. Quando vocês atingirem determinado nível de iluminação, é possível concluir o contrato que fizeram antes de vir para a Terra. Para esta encarnação específica, esse contrato era para reunir, equilibrar e harmonizar todas as pontas soltas ou as principais energias desequilibradas que vocês deixaram para atrás de todas as suas encarnações terrenas anteriores, eram energias, futuros prováveis e acordos que vocês fizeram a partir de todas as experiências de aprendizagens passadas. Lembrem-se, explicamos, há muito tempo, que nos reinos superiores se sabia que esta seria a existência mais importante que qualquer um de vocês experimentaria no planeta Terra, como condição para que se permitisse que vocês retornassem à Terra durante esses momentos empolgantes de grandes mudanças. Havia três pré-requisitos com os quais vocês tinham que concordar. Primeiro, muitos dos seus desequilíbrios menores foram erradicados por meio de uma dispensação especial da graça, aquilo que permaneceu em seu campo áurico e bancos de memória foram as lições, energias e criações que foram mais importantes para que vocês trouxessem de volta ao equilíbrio e à harmonia. Lembrem-se, nós lhes dissemos que o experimento na Terra era sobre polaridade e dualidade equilíbrio e à harmonia. Segundo, vocês receberam uma sobreposição geral do que teriam que experimentar durante esta vida única, todas as provas, testes, desafios e oportunidades que lhes seriam apresentados a fim de que cumprissem essa tarefa que lhes foi designada. Terceiro, devido à sobreposição de total livre-arbítrio que se concedeu à humanidade, no início deste experimento no planeta Terra, perguntaram-lhes se nos permitiriam, em momentos apropriados, colocar de lado livre-arbítrio, para impulsionar-los para o caminho da conscientização a fim de ajudá-los a despertar para quem vocês são e revelar a sua missão terrena. Cada um de vocês concordou, ou vocês não estariam aqui? Essa é a beleza e a maravilha do que está acontecendo neste momento na Terra. Muito mais sementes estelares do que esperávamos, aceitaram o desafio, e por meio de testes e provas, aproveitaram as oportunidades para despertar na consciência quando lhes foram apresentadas. Temos o prazer de dizer, que uma grande maioria dentre vocês triunfou bravamente, seus números estão crescendo a passos largos. À medida que vocês equilibram e harmonizam os seus campos de força de luz internos, e então, projetam o seu amor-luz do Criador em direção ao mundo. Vocês estão se reunindo em números cada vez maiores e estão unindo forças conosco como guerreiros da luz e como defensores da paz. Quando tiverem atingido um determinado nível de harmonia interna, e tiverem equilibrado o livro Razão da Vida, por meio de interações e atos amorosos e por adquirir a sabedoria das experiências passadas, é quando vocês têm a oportunidade de obter acesso ao seu novo projeto divino para a era aquário. Queridos, gostaríamos que soubessem que vocês experimentaram todas as principais facetas da criação, pessoalmente ou por meio de um dos muitos fragmentos de alma do seu eu divino, vocês são muito mais antigos e estão codificados com mais sabedoria do que poderiam o imaginar. Vocês não conduzem todas as virtudes e componentes de Deus dentro de vocês, e assim, como parte de aceitar corajosamente esta tarefa no planeta Terra, vocês estavam assegurados de que ao concluí-la com sucesso, teriam permissão de escolher sua próxima designação, poderia o reunir, se aos mestres ascensos enquanto eles servissem à humanidade e avançassem na espiral da evolução, ou vocês têm o potencial de experimentar e usufruir das muitas maravilhas e diversas criações nessa experiência subuniversal que desejar, o caminho de retorno que vocês escolheram antes ou durante esta encarnação está sendo modificado, isto é o que o seu contrato universal declara, um candidato para fazer parceria com o nosso Deus Pai e Mãe na criação, semeando e supervisionando os mundos das mansões, sim, isso acontecerá em seu futuro, mas vocês podem começar a atrair os componentes, os dons e a sabedoria que o ajudarão a cumprir e realizar seu novo contrato, está garantido, porque é o seu destino, saibam que não somos seus superiores, somos amigos e parceiros, vamos nos unir conforme caminhamos destemidamente para o nosso grandioso novo futuro, vocês são amados e apreciados imensuravelmente, eu sou o Arcanjo Miguel.